A CIDADE NO BRASIL 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 Foi fácil Rabicó, por favor, preste atenção no seu trabalho As vidas de Dona Venta, Tia Anastácia, Pedrinho, Narizinho, Fé Carneiro e Garnifé Estão nas suas mãos A Emília Onde estará ela? Onde estará ela? Aconteceu alguma coisa? Não é nada, não Alguma notícia do que Barnabéllo e João Perfeito? Ai, força, força Cacete Barnabéllo Ai, eu não estou bem Mas olha, não se preocupe não Se a gente não conseguir tirar o senhor daí de dentro Alguém vem no seu chuteiro Ah, mas antes de ficar bom o rato disse aí Olha, afinal eu não estou vendo grande perigo não O rato mesmo gosta é de queijo E aqui fora tem quatro pedaços Então se aparecer algum rato vai querer comer o queijo É isso, não perfeito Mas depois de descansar Eu vou tentar fazer força de novo Vou mesmo Ou foi todo mundo embora do oréial Ou então todo mundo ficou assim, pequenininho igual a gente E essa cuca? Problema Grande problema Agora que ela fica logo enjoada dessa brincadeira Antes que vem ladrão aqui no venda de igreja Ladrão? É Ô Lias, aqui no cano também tem ladrão? É, ladrão que fora Ladrão Chega no oréial Aí Sem dizer Aí vem aqui no venda de igreja Chega aqui E assim nós dois assim pequenininho Vê essa nota de cem cruzeiro Essa moeda de um cruzeiro Vê essa moeda de cinquenta centavos Aí O que que ele faz? Ele come Bebe Não paga E ainda leva meu dinheirinho E nosso pai nem pode reage É, tia, a gente nem pode reage Eu falo, você não é seu tia É seu sobrinho Mas, mas de uso, você tá num carta Dei uma carta dizendo que você é meu tia Não, não, a carta tava na dia, tia Você é meu tia Ô, Nastácia Eu não estou dizendo Que eu tenha desistido De procurar O tio Barnabé E o João Perfeito Mas é que nós precisamos do Rabicó aqui Enquanto o biscoito está procurando aí um milho, Nastácia O João Perfeito e o tio Barnabé são dois Nós somos cem, Nastácia Quando o biscoito voltar Se der tempo, senhor Se der tempo Claro que vai dar tempo É, tia E o São Jorge que ajude eles Ô, Nastácia Eu lamento tanto quanto você Agora tem uma coisa O tio Barnabé e o João Perfeito São adultos São fortes São espertos, Nastácia Tem muito mais chance de enfrentar bichos Do que Pedrinho e Dalizinho E mais chance como senhores Como senhora vovó E senhora Tia, Nastácia É, claro É, eu também Isso, isso, isso aí É, claro, claro Eles não são mais espertos que eu Mas também, mas Malazá, cê Cê vai criar uma inimizade entre nós Ô, dia Carmeira Já que você tem espertos Podia procurar o tio Barnabé e o 26 Podia, não Eu posso Eu posso Se a dona Benta Pode deixar eu no Malazá E encontrar ele É, eu também vou, meu Nada disso Mas, mas, senhora Não, senhora Eu não quero ninguém correndo perigo por aí Não, senhora Mas, senhora Acho um pouco encerrado Se eu encontrar o gato que comeu os pais do tio e da canbota E o passarinho que comeu eles dois Eu Eu o quê? Será que eu posso Usar todos estes monstros Monstruos, monstruosamente Monstruosos? Eu acho que sim Não Eu acho que não Claro que sim Não, claro que não Um dúvida próximo Ainda bem que a dúvida está indo embora Eu vou dar um instante Não Eu preciso Eu preciso Incentrar uma arma Trazendo um instante Me estilendo por aqui Não 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 É melhor Sitar com uma dúvida Não Fica bem não Uma heroína da humanidade fugindo de um passarinco. Preciso enfrentá-lo, cara a clara. Queremos ver? Cara? Aluia. Eu vou chamar o Rabicó para ir atrás dele. Não, não, não. Não, não, não. Passa isso. Passa isso. Quem chamar o Rabicó? Não pode sair daqui. Rabicó tem que ficar aqui. Só poderá trazer a dona delícia, a treinagem e nós tudo. Mas eles estão precisando de ajuda muito mais que a gente. Eles estão numa situação pior, né? Não, é, bom, é, não, mas, peraí, peraí, só se, só se a gente fosse escondido. Ah, eu toco, vamos lá. Não, senhor, o senhor não vai não, quem vai é eu, irmã Azade. Eu vou. Não. Vou sim, você não morre em mim. Você é uma criança, meu Deus do céu. E antes eu já fui, hein? Só que ninguém viu ele crescendo. Eu vou, hein? Não vai não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque eu vou. Não, porque ninguém vai. Como é que nós vamos descer daqui do módulo? Não, a gente vai descer nessa altura se a gente ninguém sabe voar. Ah, sim senhor, é mesmo? Quer dizer, se, se souber a voar também, faria eu você, ele não ia. Iam. Oh, que memória. O senhor tem certeza que o senhor Nunes também se foi para melhor? Pois, eu acabei de ver o coitado E se eu não tivesse corrido de novo aqui para esse buraco de parede Eu tinha ido junto com ele Coitado do senhor Nunes Era uma pessoa tão boa É, era uma pessoa tão boa E às vezes ele fazia as refeições na minha pensão E Deus te apreende de hoje e de nós Amém Escuta aqui Com tanto confinado o senhor Nunes Quantos moradores de Tucano já morreram? Cento e cinquenta e uma pessoas, seu subprefeito Cento e cinquenta e uma? Ah, quando eu pegar o causador desta monstruosidade Já sabe? E o subprefeito sabe como nós vai fácil para guardar dinheiro Mas nenhum ladrão rouba enquanto nós vamos pequenininho E como isso? Pega dinheiro, bota no cofre, na caixa registradora, no bolso Ah, já pensou em tudo? Eu estava até com dor de cabeça de tanto pensar, tia Já falou, não é seu tia? Está na casa Mas, 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 vai lá aí Como é que eu faço para não perder meu capital? Escondendo o dinheiro É, escondendo Você está de brincadeira, ah? Você sabe que a gente não pode levantar dinheiro Bota no bolso, bota na caixa registradora É, guasas no cofre Mas, não precisa, nem levanta dinheiro, nem tira de lugar É, é, esconde É, sem esconde É, briga, é, briga de mim Disfarçando o dinheiro É, disfarçando Um beijo É, é, abicô talenta, tá, né? Mas, impecuando, hein, senhor? Ai, Nastaça, não sei Eu só espero Que daqui por diante Se a gente conseguir sair dessa Que a amiga se mente Diz, sim Ela já deve estar com muito remorso De tudo isso que ela fez Remorso, Nastaça Deve estar a vaidosa do seu ato Vaidosa de ter feito essa desgraceira Tudo assim, ah? Nastaça Raciocine bem, Nastaça Nós não mudamos o tamanho Não estamos pequenos É, e os bichos, não Aí é que está a desgraceira Mas os móveis Não estão pequenos Os canhões Também não Os aviões de guerra Também não Portanto Mesmo errando a chave A Emília conseguiu Acabar com as guerras Ela só deve estar pensando nisso É E acabou mesmo, né? Mas não adiantou de nada Acabou com a guerra Mas vai acabar com as pessoas Senhora 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 Puxa Puta Vamos tentar mais um pouco Que eu tenho essa Maravilão A puta Puta E eu? Mas a senhora falou que o algodão no ninho Tinha duas utilidades pra gente Uma era nos vestir E a outra qual é? Nos tirar aqui do ninho Antes que o passarinho volte A cease Onde Apply A A A A A A A